Olha, tem um cara baleado agora, parece que ele foi assassinado em Pirajá, na vegetação. Dani já tá em deslocamento. Cadê Dani? Tá no meio do mato. Dani já tá no mato. A polícia tá aí, viu Dani? Falaram que a polícia chegou. Aonde é? Vai descer aí? Vai descer de carro? Vai descer como, Dani? Aí o pau come, viu? É isso, Juca. Se a gente for de carro, tem que dar uma volta grande. Então a solução é descer. Só que os moradores estão me dizendo, viu, Juca, que podem ter homens armados, porque estão dizendo que aqui é local de boca de fumo. Eu não tenho certeza. Daqui do alto, né, a gente não tá vendo. Polícia ainda disseram aqui pra mim, confirmaram que este crime acabou de acontecer. Imagens aí de Cacau. Dá pra ver que tem duas traves, que tem um campo aqui que as pessoas costumam jogar bola. Aqui é um campo que fica atrás desse residencial no alto de Pirajá. Os moradores disseram que ouviram disparos aqui de arma de fogo. Agora há pouco, eles chegaram a ir até a localidade, viram corpo, mas voltaram porque eles têm medo. Disseram que essa localidade aqui é boca quente, mas a informação é essa. Tem um homem baleado. A gente tá esperando aqui a polícia, Juca, porque a gente vai, junto com a polícia, incursionar aí nesta área de mata. A gente vai atrás pra poder saber o que foi de fato que aconteceu. Mas a informação é essa, que tudo aconteceu aqui, nesse campo, nessa área de mata, que fica atrás desse residencial no alto de Pirajá. Você achou, Juca, que a sexta-feira não ia ser marcada pela violência, por homicídios? Não, Juca. Infelizmente, um homicídio que acaba de acontecer, acabou de acontecer. Tem cerca de 20 minutos aqui que aconteceu. Os moradores ouviram aí disparos de arma de fogo. A gente não tá mostrando o rosto, mas chegou a informação pra você também, né, senhora? Não tá mostrando... Ela prefere não falar, viu, Juca? Aqui a população tá com medo de falar sobre isso que aconteceu. É uma área muito grande aqui, daqui de cima. A gente não consegue ver a movimentação de polícia, mas assim que a gente conseguir aí ter acesso aos policiais, olha, esse senhor vai descer. Parece que esse senhor vai descer, Cacau. Vamos ver aqui se a gente consegue também acompanhar até um certo ponto pra ver se a gente consegue ver alguma coisa daqui, se eu consigo ver a polícia daqui. Eu acho que ele é morador, não é isso? Olha, é isso. A gente tá aqui, o pessoal tá falando pra gente não descer sem a polícia, que é perigoso. Mas, Juca, aqui parece que é ponto de desova, viu? Porque é uma área de mata extensa. Dá pra ver aqui que é uma área de mata. Esse morador aqui acabou de descer. Eu ia atrás dele, né, acompanhando, mas o pessoal falou pra não ir. Juca, então vamos esperar a polícia, né, Juca? Vamos esperar a polícia de carro. Tem que esperar a polícia, Dani. A gente tem que dar uma volta. Então, temos duas opções. Ou vamos com a polícia por aqui, andando, ou vamos de carro também fazendo a volta. Vem aqui comigo, Cacau. Porque dá pra ver, ó. Dá pra ver, Juca, que tem duas traves aqui, que é realmente um campo que tem aqui na localidade. A informação que chegou pra gente foi essa. Bateu tudo certinho. Um homicídio que acaba de acontecer no campo atrás do residencial. Então, aqui tá o campo, as duas traves. Os moradores disseram que ouviram disparos de arma de fogo aqui agora há pouco. Esse homicídio que acaba de acontecer. População assustada com isso. Disseram pra gente não ir, que aqui é a área de boca. A gente viu que o morador desceu, mas morador é outra história, né, Juca? Então, é isso. Eu tô aqui a pronto emprego, só esperando a polícia chegar. Vou colocar meu colete também, a prova de balas, e vou descer junto com a polícia aí pra apurar este homicídio. É o Alô Juca chegando sempre na frente, indo pra cima da notícia, dando notícias com exclusividade, inclusive, mas é isso, Juca. A violência no início da tarde desta sexta-feira aqui nessa área de mata, atrás aí do condomínio Alto de Pirajá, o residencial. Imagine, Juca, horário de almoço, o pessoal aqui do residencial querendo sextar, sexta-feira, se depararam aí com esta informação, barulho de tiros, e a informação, então, de uma pessoa baleada e morta aqui no campo. Juca? Olha, observe o seguinte, mataram agora aí, você tem que aguardar a polícia, realmente, é área de difícil acesso, aí ficam homens armados, aí ficam homens armados, então não desça com cacau assim, não, tem que esperar a polícia. Tchau. Tchau.